Os professores da Rede Estadual de Educação vão se concentrar a partir desta semana na porta da Assembleia de Minas. O grupo que está acampado em frente à residência oficial do governador na capital recebeu a visita de deputados nesta segunda. A categoria protesta contra baixos salários. Patrícia é professora em contagem há sete anos. O salário bruto que recebe pela jornada de 24 horas semanais é de R$ 1.387. Com os descontos, ela conta que o valor raramente passa dos R$ 1.000 por mês. É revoltante você trabalhar ganhando esse salário, fazer o que a gente faz dentro das escolas, um trabalho da mais suma importância. O pagamento do piso nacional, hoje de R$ 1.597 para professor de nível médio, com jornada de até 40 horas por semana, é uma das principais reivindicações. Os professores estão acampados há 46 dias em frente à residência oficial do governador. Além do piso, os profissionais cobram o descongelamento da carreira. Até dezembro de 2015, ninguém o movimenta na carreira. Nós estamos falando de mais de 270 mil profissionais da educação que estão completamente paralisados sem nenhuma valorização. Na visita dos deputados, os professores anunciaram que a partir de quarta-feira, o acampamento será transferido para o hall de entrada da Assembleia, onde deve permanecer por tempo indeterminado. Isso porque a categoria também é contra os 5% de reajuste salarial previstos em projeto de lei encaminhado pelo governo ao Legislativo. Eles, estando na Assembleia Legislativa, eu quero fazer modificações no projeto que vai chegar e colocar e estabelecer um plano de recuperação das escolas e de salário a médio e longo prazo. O governo precisa pensar nisso. Nós teremos agora mais verbos para o sistema educacional a partir dos royalties de petróleo que foram aprovados no Congresso Nacional e que já são realidade. O que queremos reivindicar é isso, que realmente haja uma abertura de diálogo, de negociação e que as reivindicações sejam atendidas naquilo, sobretudo, que são direitos legítimos. Sobre as reivindicações, a Secretaria de Educação informou que até janeiro de 2014, os professores terão um aumento total de 19,9%, o triplo da inflação. Garantiu ainda aumento de 5% a partir deste mês e a antecipação da progressão na carreira para janeiro de 2014, antes prevista para 2016. Ainda segundo o governo, o salário inicial em Minas passa a ser 54,78%, superior ao piso nacional. Ainda segundo o governo, o salário inicial em Minas passa a ser 54,78%, superior ao piso nacional.